pela população. Implementamos hospital de campanha, adquirimos medicamentos e equipamentos, além da contratação de profissionais da saúde. Mas isso não foi por acaso, foi porque Bolsonaro enviou os recursos e eles não foram desviados. Nós aplicamos corretamente para uma varginha melhor. Não é isso, Luiz Prefeito? Isso mesmo, Prefeito. Importante lembrar também a nossa população que os recursos para infraestrutura, para educação, para economia sólida, geração de novos empregos também foram enviados pelo governo federal. Exatamente, nós estamos no caminho certo. Por isso eu peço a você, que não votou em Bolsonaro no primeiro turno, faça isso agora, para o bem da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Vamos juntos nessa! Bolsonaro 22!